Sim, né? Hora boa aqui no Jornal, né, Rodrigo? O Fernando Kassab está ensinando receitas de espaguete essa semana. Isso mesmo, a combinação de hoje, Natália, com calabresa. A receita vem direto de Albertina, aqui na nossa região. Jacaré, girafa e bem atrás de mim, os elefantes e também os pandas. Tudo isso para atrair crianças aqui no Lago Municipal de Albertina. Cidades novas da área de cobertura da IPTV, que vocês de Ribeirão, da IPTV Central, da IPTV Campinas e da IPTV Sul de Minas estão conhecendo conosco essa semana, a Semana do Espaguete de Verão. Para preparar o espaguete com calabresa e alho, você vai precisar de 500 gramas de espaguete de grano duro ou de ovos. 400 gramas de calabresa defumada, que você vai moer ou picar na faca grosseiramente. Seis dentes de alho também picados grosseiramente. Uma pimenta, dedo de moça, sem as sementes, cortada em pedaços pequenos. Azeite, o quanto baste. Sal a gosto e meia xícara de chá de salsinha. Frigideira aquecida, você vai pegar a calabresa. A calabresa vai ficando castanha, você afasta ela, junta um tantinho de azeite, já tem a gordura da calabresa, mas precisa de um pouquinho de azeite. O alho grosseiramente picado. O alho começa a querer também ficar tostadinho. Você vai pegar a pimenta, dedo de moça, são tirinhas mais largas. E você pega a calabresa, vira em cima de tudo e vamos deixar tudo isso ficar com o mesmo sabor. Junta a salsinha, vamos temperar com um pouquinho de sal, mistura bem. Acrescenta o macarrão super quente e mistura tudo muito bem misturado. E deixa mais um minuto no fogo, só o tempo do vapor do tempero poder também impregnar no espaguete. Um pouquinho antes de tirar do fogo, azeite. Espaguete com calabresa e alho. Amanhã no Prato Fácil, uma receita com rúcula. Não vai perder, um grande abraço.